Paraná Estamos de volta, graças a Deus Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Terminando o jogo Gol, barcado e barulho Nelson Ainda no primeiro tempo Ih, Flávio Ah, bom pirrose dentro da área 21 e 40 Estamos no final Saiu vindo, saiu vindo Tem que receber, olha Tem que receber, Marcelo Faltar, vai ser cobrado Ah, tomou, tomou Lombardo, pele de brancambiaço Bob Rossi Deixando o Zucker Ele passa pra cima do Salgado Andrade Lonô Correa Lonô Correa Luiz Henrique Me cruzam na cabeça do Patrício Vai, vamos lá Luiz Henrique chutou quase o Salgado Salgado, chutou no... Pé do Salgado Luiz Henrique 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 do Barcelona Durante muito tempo também Escanteio Dá o João Kleber só no campo E o João Kleber vai pro ataque também João Kleber Por enquanto não Por enquanto ele não vai pro ataque Olha o cruzamento O Bob Rossi Chutou em cima do Patrício O Daterno tá revoltado O Daterno tá pé da vida Pediram um pênalti O Bob Rossi chutou no Patrício O juizão disse que o juizão entendeu outra coisa O Daterno tá desesperado O Daterno é o que mais tá revoltado Lá vai o contra-ataque Sue Karen Contra o Patrício de novo E olha o gol Gol Súker Número 13 Ele mandou direto O Flávio O Flávio O Flávio nem se mexeu O Flávio nem se mexeu E o Flávio O Zúker me fez o gol E tomou amarelo Batera ganhando de Lombardo Toskov Mirailovic Errou, Damon Grill corta Lombardo Toskov Mirailovic Será que ele acerta? Vamos ver Andrade Lombardo caiu Falta do Luiz Angrique no Lombardo Meu Deus O jogo está bagunçado O Suki fez o gol e em seguida tomou o amarelo Menino tomou o amarelo em seguida Daqui a pouco tem os irmãos Acef em campo Roberto Acef e o irmão dele Os dois irmãos vão jogar Toskov está ali Eu acho que é o Toskov que vai chutar Ou o Mirailovic que está um pouquinho mais atrás Ou um chuta direto ou vou ensaiar Com o Nelsson lá na ponta direita também Não sei o que eles vão fazer Qual o Deus sabe Toskov está ali no Melsson lá na ponta direita também O Cláber deixou para o Datera chutar O Datera chutou Adílio ganha do camiaço Salgado Adílio Falta do camiaço O Juizão O Juizão em Baixa Cota encerrou o jogo Um a um Jogo de vício Jogo nervoso Eu vou tomar um café break Daqui a pouco o bicho pega Jogo de vício Jogo de vício